Meu senhor, boa tarde. Boa tarde. A gente quer nosso nome na história. E a gente tem mais uma chance de fazer isso. Cada um com sua particularidade. Cada um sabe do objetivo que tem pessoal. Sei lá, eu senti hoje que quando a gente está diferente, a gente vai conseguir nossos objetivos e você diferente. Amém? Amém. Pra que? Qual é a motivação hoje, né, cara? Que grupo maravilhoso que nós estamos aqui. Isso aqui, meu irmão, não vai voltar nunca mais. Nunca mais como é que a gente vai voltar. Minha maior satisfação, maior alegria de estar com cada um de vocês aqui. Com certeza do que ele falou, esse ano, esse maravilhoso. Mas dá um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Eu quero esse pouquinho mais. Cada um de nós temos que querer esse pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Só falta um pouquinho mais. Vamos marcar essa história, meu irmão? Vamos fechar? Vamos! Tchau! 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 Tchau!